Zefa Leonel quer romper o contrato de negócios com Ariosto. Eu aceito conversar, mas tem que ser Zefa Leonel em pessoa. E Marcelo Gouveia descobre que Arthur esconde algo dos Leonel. Vai ter que jurar que nenhum dos matutos sabe que eu, mas Deodora, tamo junto. Junto? Hoje, no Rancho Fundo. Hoje, no Rancho Fundo.